Mano e a Laika Studios que está fazendo o maior marketing para Coraline 2. Bom, você deve ter estranhado isso, porque o que foi revelado é que na verdade será lançado um novo filme de Coraline, só que com uma animação 3D, certo? Só que, e se eu te falar que na verdade isso é a maior estratégia de marketing que vai acontecer na história dos cinemas? Como todos sabem, a fanbase de Coraline é muito grande, e há muito tempo é pedido uma continuação desse filme. Só que isso nunca foi atendido, mas do nada a Laika Studios anuncia um remaster da história original, e isso já criou o maior hype na comunidade. E eles revelaram que terá novas cenas nesse remaster. Mas o que todos esperam, e que seja cenas pequenas, que não acrescentam nada de novo. Mas e se quando o filme chegarem ao cinema, e as pessoas forem ver o filme, e nos primeiros minutos de filme for realmente a história original, só que mais ruchada, mas quando acabar, começa a real continuação de Coraline, com uma história totalmente nova, ninguém estaria esperando por isso. E eu tenho certeza que o assunto mais comentado em todas as redes sociais seria sobre Coraline 2, e a continuação. E como nada foi divulgado, todos teriam que ir aos cinemas de verdade pra ver a nova história de Coraline.